Música Eu me chamo Elza de Castro Campos. Campos é do meu marido. Eu nasci em São Paulo, capital, ali perto da Brigadeiro Luiz Antônio, na rua Maitá. E com sete anos a minha mãe me procurou me matricular na escola Caetano de Campos, que era muito difícil achar vaga lá. Ela teve sorte, a diretora que me entrevistou gostou de mim, acho, e me arranjou uma vaga. Então eu entrei na Caetano de Campos com sete anos. A gente ia para a rua direita, né? A gente ia muito na rua direita fazer compras com a minha mãe, eu e meu irmão. O centro de São Paulo era a rua direita, a Praça do Patriarca, a rua São Bento, ali é que São Paulo vivia ali. E Barota Pitininga, que era o caminho da escola, que eu ia e voltava todo dia. Ia para a escola de bonde, né? Esqueci de falar isso, né? Que é importante. Só ia de bonde e voltava de bonde. Para ir na Caetano de Campos, depois que eu estava maior, que eu já ia sozinha para a escola, eu tomava um bonde que dava uma volta imensa, professor. Eu tomava na Brigadeiro Luiz Antônio, o bonde subia a Brigadeiro, andava a Paulista inteirinha e descia a Consolação, até a Rua Araújo. Aí eu descia a Rua Araújo, que hoje em dia acho que é Avenida Ipiranga, né? Não sei o que é. E aí é que eu descia aquela rua para ir para a escola. E na volta a mesma coisa. Ia de bonde, bonde Avenida, bonde Avenida, número 3. Ah, foi linda! A formatura foi composta de uma missa, que acho que foi rezada na Igreja da Consolação. Teve a missa. Depois tivemos um chá de formatura, que se realizou no Mappen, ali na Praça Ramos de Azevedo. Porque o Mappen, antes disso, era na Praça do Patriarca. Depois passou para aquele prédio ali, em frente ao Teatro Municipal, ali na Praça Ramos de Azevedo. E ali foi o nosso chá de formatura. E depois, no outro dia, teve o baile na Caetano de Campos, lá na escola mesmo. Essa foto, eu tenho amigas muito queridas. A ideia, eu vira. Ana Maria. Eu estou aqui na beiradinha, do lado direito. Um repórter de um jornal da época, que eu não lembro qual jornal foi, foi fazer uma entrevista das normalistas da escola Caetano de Campos, na rua. E, por coincidência, o nosso grupo estava conversando ali, e ele se propôs a tirar uma foto. Essa foto saiu em tamanho pequeno, muito pequeno, no jornal. E meu pai, que era muito orgulhoso da filha dele, foi ao jornal e pediu uma cópia, mandou. Queria grande, queria ampliada, e conseguiu essa foto. Tem 70 anos, essa foto. É de 1940, tem mais de 70. No primeiro ano de formatura, nós já nos reunimos. Tenho a foto da primeira reunião. Depois de 10 anos, nos reunimos. E daí, de cada 10 em 10 anos, praticamente, minha turma se reuniu. Eu guardei todas as fotos, tudo, e colei no álbum, porque fazia parte, essa turma continuava unida, apesar do tempo ter passado. Este foi o álbum de formatura da escola. Como você vê, está bem conservado. Foi de 1941, vocês fazem as cores. Aqui, a primeira página, é o nome da escola, a data. E aqui do lado, eu estou com o meu vestido de baile, do baile de formatura. E na última folha, tem outras colegas também com vestido de baile. Porque nós, quatro, éramos a comissão que organizou a formatura. Eu sempre fui muito metida. Então, eu estava na comissão. Na primeira página está a diretora da época, diretora da escola, dona Carolina Ribeiro, famosa, educadora, famosa, e que, por coincidência, tinha sido diretora quando eu estava no curso primário. Depois, houve outros diretores no intervalo, e ela voltou a ser diretora anos mais tarde. Depois, ela foi secretária da educação. E eu guardei também, minha mãe até que guardou para mim, porque naquela ocasião, ela que organizava, ela guardou as fotos de tempo de ginásio, dos grupos que a gente tirava uma foto por ano do ginásio. Então, eu tenho várias fotos da terceira série, da quarta série, da quinta série, tudo de ginásio ainda. E deste lado estão os professores. Aqui está o professor Cardin, que era meu professor de biologia. A professora Iluísa, que era de sociologia. A professora Esther Figueiredo Ferraz, que está aqui também, que foi secretária de educação também. E muitos professores. De todas as matérias, eles estão todos aqui guardados com carinho. Biologia. Aqui estou eu. Aos 19 anos, essas fotos pequenas que estão do lado esquerdo. Primeiro, vou mostrar eu aqui, bem com 8, 9 anos, com o uniforme do curso primário. Eu usava uma boina. Eu ia para a escola com uma boininha. Você sabe o que é boina? E as fotos das minhas colegas, 3x4, que a gente, quando tirava para qualquer documento, acho que para carteira de identidade, a gente trocava as fotos. Tem as mais queridas minhas amigas que estão aqui. E as outras fotos são de reuniões na casa delas ou na minha casa. A gente tirava fotos, em preto e branco, mas estão aí guardadas. E aqui é tempo de escola, de ginásio. Aqui é professora. Aqui foi o repórter quando nos entrevistou para tirar essa foto grande. O repórter de costas, era de um jornal. Tem duas fotos dele fazendo a entrevista. Aqui é a dona Carolina outra vez. Professora Carolina. Esta é do Jardim da Infância, que não foi na escola Caetano de Campos. Mas como fazia parte da minha vida escolar, eu guardei aqui. Era uma festa fantasia. E aqui são as fotos das minhas amigas, nas casas delas. São tiradas na Praça da República. São estas. A gente ia passear na Praça da República. Então, estas fotos são meninas ainda. A gente acha que estas fotos são até do primário. Porque a gente está muito menina. E a gente ia passear lá e tirar foto. Mas era difícil alguém ter máquina fotográfica. Não era fácil, não. E aqui é o juramento. Não, eu acho que é o juramento. É o juramento que nós prestamos na formatura. E aqui foi o convite de formatura. Tem o nome de todas as alunas e as festividades que iam acontecer. E alunas, outra vez alunas. Esta foto foi do primeiro ano de formatura. Eu destaco bem, porque eu lembro que eu estava com vestido vermelho. Então, todas estão clarinhas e eu estou com aquela roupa mais escura assim, que era vermelha. Foi uma casa de chá na cidade, foi um chá para comemorar o primeiro ano de formatura. Do Mappen também tem aqui. Do Mappen é esta. Este foi o chá de formatura no Mappen. Fazia parte das comemorações. O chá no Mappen. Aqui eu guardei uns santinhos, que a gente mandava fazer santinho, como quando comemora a primeira comunhão. Fazia santinho assim com o nome da escola, da formatura. Então, tem uns santinhos aqui, que eu guardei, uma recordação. Quando eu me formei, como eu não consegui, me chamava cadeira naquela ocasião, cadeira para lecionar em São Paulo, que só conseguia ir para o interior, eu me inscrevi para ser substituta e fui nomeada para o grupo escolar, que hoje em dia chama Marina Sintra, na Rua da Consolação. Fiquei lá um ano como substituta, mas dei poucas aulas, as professoras não faltavam quase e eu ganhava pouquinho, só por dia de trabalho. Estas fotos todas foram as comemorações de formatura de anos posteriores, de 10 anos depois, de 30 anos, 40 anos, 50 anos. Aqui está marcado, olha aqui. E até a gente assinava, todo mundo assinava. Esta foto, eu acho muito bonita, foi 50 anos depois da formatura. E a turma ainda está bem grande aqui, né? Tem alguns professores juntos. A professora Esther Figueiredo Ferraz está logo aqui. É isso mesmo, é a Esther Figueiredo Ferraz de vermelho. Ah, eu estou aqui. É uma saia cordeirosa. Aqui, estou com uma saia cordeirosa e uma blusa de linha. Estou bem na frente aqui. Aqui é meu diploma de formatura, com as notas. Melhor vocês não olharem as notas, que não estão tão maravilhosas, eu lembro. O diploma com as notas atrás e a assinatura minha e da diretora. E aqui é o certificado que a escola dava de término de curso, de conclusão de curso. Aqui é, quando eu fui nomeada, substituta. Nomeação de substituta. Significou orgulho. Eu tinha orgulho de ser normalista. E depois que eu me formei, que professora... Você se formou na Caetano de Campos? Ah, sabe? Fazia diferença. Porque tinha escola... Curso normal no Brás. Tinha escola normal do Brás, que também era boa. Mas não era tão considerada como da Caetano de Campos.